Música Fala galera, muito boa tarde, o Cariocon de hoje está no ar aqui, olha, embarcando com você no bondinho pão de açúcar para curtir esse visual lindo da cidade do Rio de Janeiro e eu, Rafael Paiva, desejando muita alegria, felicidade e energia positiva para cada um de vocês e olha gente, que demais, esse bondinho aqui, olha, é de 1912, foi um dos primeiros, a janela era até de madeira mas agora vamos falar de gastronomia, culinária, que tal uma salada de batata alemã? pois é, eu fui para o centro da cidade, no melhor restaurante alemão de lá e vocês vão aprender a fazer uma salada de batata, mas não é uma salada de batata normal não, gente é a salada de batata, fácil de fazer, mas tem uns truques aí, dá só uma olhada galera, nosso almoço de hoje é aqui, olha, no centro da Lapa, no coração do Rio de Janeiro pois é, olha só, muito legal essa história, né? é uma cidade que te proporciona a viajar para vários restaurantes, para vários lugares, né? tipo Argentina, viaja para o México hoje eu vou viajar para a Alemanha, o alemão da Lapa mas com esse nome, Bar Brasil, está estranha essa história, não está não? pois é, mas é a comida alemã melhor do Rio de Janeiro, vou mostrar para vocês, hein? agora eu te pergunto, o que é que se come na Alemanha, né gente? e é por isso que eu estou aqui, para mostrar para vocês essas curiosidades gastronômicas aliás, olha, só para provar, olha, Alemanha e Brasil, juntinhos, lado a lado e o Gustavo, que é o dono daqui, vai mostrar para a gente como se faz uma saladinha de batata não é uma salada de batata que você faz na sua casa, não, gente é uma salada de batata como se faz lá na Alemanha Gustavo, tudo bom, meu querido? tudo bom posso invadir sua cozinha? claro, sempre toquinha partiu o que me causou curiosidade é o seguinte é um bar alemão, restaurante alemão Bar Brasil porque, né? quando surgiu? na segunda guerra mundial ele trocou de nome porque sofreu represágio dos estudantes o bar brasileiro se chamava Bar Zeppelin e era conhecido como Bar Germânico e os estudantes na época achavam que estava fazendo uma alusão ao nazismo e tal, não tinha nada a ver, os nomes não eram na Alemanha, os nomes eram aos tribos mas a comida é bem semelhante então ficou conhecido como Bar Germânico e por causa desse problema que as pessoas achavam que era um bar alemão e fazia apologia ao nazismo, eles resolveram, tá bom não ter dúvida, a gente vai chamar agora de Bar Brasil é um bar carioca que serve muito alemão que maneiro e aí, ele é desde 1907 tem um querido de gerações? não, na verdade meu pai trabalhou aqui com uma segunda dupla de austríacos que era dono no bar meu pai ficou aqui 60 anos trabalhando aprendeu com os austríacos, que todo mundo chama de alemães porque é um parecido, é uma comida e acabou ficando, e quando ele assumiu o controle do bar ele manteve o cardápio o cardápio é genuinamente alemão o que que se come na Alemanha? que é a segunda pergunta que eu ia te fazer olha, a gente serve, o prato que a gente mais serve aqui é o Kassler que é o chaleiro de porco perfumado aquele que vem com a batata assada a salada de batata e uma ervilha e a lentilha a lentilha eu entendo muita coisa, né gente? e o outro prato que sai muito também é o joelho que é um tradicionalíssimo o Eisberg então ótimo e por que essa batata é tão famosa aqui? olha, a salada de batata, tem várias receitas de salada de batata alemã a gente aqui faz a mais tradicional de tudo só que as pessoas falam que não conseguem reproduzir em casa então, já que você tá aqui, a gente resolveu fazer primeiramente, o Bic não é uma batata essa batata não é aquela batata não, essa a gente usa a batata asterix batata asterix que ela tem menos água boa boa vai aí, olha, galera de casa batata asterix a gente usa uma batata que já tem menos água se você descascar ela e cozinhar a água o cozimento não é pra vir dela então a gente tem que cozinhar ela com casca exatamente e essa salada você ainda vai cortar existe um ponto ideal aqui? o ponto ideal é quando você consegue espetar o garrafo então sem fazer força entendi mas sem tá muito cozido exatamente agora como é que a casca sai fácil muito fácil já tá cozido e até melhor cortando assim porque se eu resolvo fazer um corte olha, e o negócio que é mágica do restaurante olha o desperdício, zero e eu não imaginava que eu ia dar a receita não, viu? eu cantei aqui a receita e ganhamos a receita pra casa em casa primeira vez, hein? primeira vez Gustavo, mas me conta mais alguma coisa aqui nós ficamos fechados por três meses aproveitamos pra fazer uma obra aqui na cozinha pra melhorar a estrutura nossa e tal a cozinha tá ótima o banheiro também e tal demos uma reformada nós voltamos com o cardápio um pouco reduzido essa batata tá quente mas você já chegou em casa e a esposa já falou sua batata tá assando só a batata não tá salada mesmo aliás, vocês são bem unidos, né? porque aliás, sócios isso tem um restaurante na Tijuca agora de vocês? isso, a gente há uns dois anos atrás a gente começou a fazer evento de rua com comida alemã criamos uma marca nossa e aí agora vai fazer um ano durante a pandemia que a gente tá aberto lá na Tijuca agora é a hora da maionese isso maionese normal com produtos pra mercado exatamente quem gosta de fazer maionese em casa que tem sua própria receita pode usar maionese sendo maionese, maionese sem exagerar muito na maionese porque senão fica mais gosto de maionese que de batata agora é só misturar mas você aí de casa deve estar falando gente, mas que coisa fácil ficou a batata colocou maionese e sal mas você não sabia que tinha que cozinhar a batata com casca pra ela não ficar molenga agora é aquela hora que minha comida tá chegando eu tiro a máscara e entrego para o meu amigo aqui ao lado muito obrigado era tudo que eu queria gente, nesse momento a minha salada de batata com esse bife à milanesa que aqui, olha só tem nesse lugar vamos lá tava morrendo de saudade de comer nesse lugar gente morrendo de saudade e aí, curtiram a receita da batata? eu não falei que era fácil, fácil eu testei em casa e olha gente ficou uma delícia vocês estão sabendo que vários pontos turísticos do Rio de Janeiro voltaram a reabrir hoje inclusive aqui, olha o bondinho pão de açúcar tem algumas restrições algumas coisas mudaram e a Liane Borges nossa queridíssima vai contar pra vocês rodou? fechados desde março o teleférico do pão de açúcar que dá acesso ao Morro da Urca na Zona Sul o trenzinho do Porcovado por onde se chega ao Crisco Redentor a Roda Gigante na Zona Portuária e o Aquarrio maior aquário da América Latina estão de volta a partir deste sábado os pontos turísticos do Rio vão reabrir em horário limitado e com capacidade reduzida além de todo um protocolo de segurança aqui na entrada do teleférico do pão de açúcar o visitante primeiro precisa medir a temperatura autenticado depois disso vai ter que passar o álcool gel aqui o dispositivo é acionado com o pé as viagens no bondinho serão de janela aberta e com metade dos visitantes um sistema autônomo de sanitização vai disparar a cada embarque ele libera no ar substâncias capazes de matar as partículas suspensas do novo coronavírus quem não tiver máscara pode comprar no local será preciso manter distância mínima de um metro e meio para ver este visual da quarta-feira os representantes dos espaços divulgaram uma campanha com promoções para incentivar a visitação os ingressos podem sair por menos da metade do preço segundo os gestores apesar das altas taxas da doença no Rio a reabertura dos pontos turísticos é fundamental para reaquecer a economia o segmento do turismo foi um dos segmentos mais atingidos por essa pandemia e é super importante esse movimento de reabertura dos atrativos turísticos porque não só os atrativos mas toda a cadeia do turismo depende da reabertura desses atrativos entre o público as opiniões se dividem as pessoas já estão cansadas de ficar em casa é bom né eu acho que não é a hora não é o momento dá para esperar um pouquinho mais para aqueles que não se sentirem seguros os símbolos do Rio ainda podem ser contemplados assim de longe gente realmente eu adorei essa história de reabrir ponto turístico como é que a gente vive sem olhar essa vista galera é lindo demais ai que loucura ai que loucura ai que loucura quem é Narcisa pois é uma é pouco duas são ótimas e com a Pri Borges é melhor ainda dá só uma olhada nisso aí ai que loucura minha entrevistada de hoje é uma pessoa divertidíssima para cima descontraída com um jeitão único ela é única não quer dizer não posso falar que ela é única porque tem a réplica em São Paulo estou falando da Narcisa Tamboridega ai que loucura maravilhosa ela que é muito bem representada pelo Thiago Barnabé nosso ator lá no programa da Eliana maravilhoso que eu sou super fã eu estou aqui para entrevistar a original bom bom e vamos ver vamos acompanhar vem comigo vamos entrar vem muito prazer Narcisa muito obrigada por receber a gente na sua casa como é o nome do programa eu estou amando cariocando cariocando eu sou a carioca defensor free eu amo o Rio de Janeiro sou advogada jornalista tenho o AAB posso advogar a qualquer momento sou jornalista adoro fazer entrevista adoro live adoro tudo já fiz dois livros ai que loucura cadê olha ai que loucura mostra as fotos mostra as suas fotos que eu sei que você também agora manda foto olha eu com a Glória Maria com Roberto Carlos Jorge Guini Tina Turner Nick Jagger chucha ai que loucura ai que loucura a loucura não tem cura onde que você tirou esse jardim ai que loucura Narcisa ai viajando uma vez com a Glória Maria e o Elcio Vitangui e a pra Santropê e lá era tudo um ai que loucura tudo era ai que loucura tudo era ai que loucura a gente chegava num lugar ai que loucura ia pra outro ai que loucura ai que loucura e agora virou a loucura não tem cura ai que absurdo ai que badalo tem alguém lá em São Paulo que é muito importante pra você né Tiago Bernabé é o Tiago Bernabé Narcisa genérica e fora isso agora o Adnê também resolveu me imitar o Ceará também resolveu me imitar toma a imitação total e você gosta de ser imitada Narcisa? eu amo o Tiago Bernabé me imita super bem é um pouco exagerado mas tudo bem ele é a cópia ele imita muito bem ele é muito bom ator né ele é maravilhoso humorista muito obrigado a plateia também a plateia classe B Narcisa o que você tem feito nessa quarentena ai eu tenho feito tudo tenho lido muito limpado a minha casa não acredito ai que loucura essa marca registrada não é Narcisa? é da Nanakai ai que loucura eu tô vendo aqui essas fotos cadê? ai minha sobrinha Nicole Marli Marli a Catarina sua filha Catarina eu essa é Mariana minha filha que é psiquiatra que escreveu o livro eu no baile do Copacabana Palace eu com a minha mãe que tá no céu eu sei que daqui a pouco vai ter live com o Tiago vamos ligar pra ele que a gente vai ficar se movendo vamos ligar vamos ligar vamos chamar a Narcisa agora a Narcisa a segunda a segundinha Tiago tá no mesmo frio viu oi ele tá se maquiando ele tá se produzindo ô Pri meu maquiador minha maquiadora veio aqui que mora na história é a Ismael me deixou um pouco pronta pra eu ficar assim ai como eu sou muito bonita você tá maravilhosa meu nome é tão bonitinho pequeno é você defesa frio e como é que tá o teu filho lindo um beijo pras minhas filhas Mariana e Catarina ai é muito amor gente meu filho tá quebrando a casa meu filho tá quebrando a casa não vejo logo aqui desfobram a vacina pra vacinar meu filho voltar pra escola que eu ouço ele quebrou minha televisão eu fiquei na presença pra luba a televisão ficou 2 mil a televisão ficou 500 reais quando eles descobriram que eu era Narcisa passou pra 2 mil eu falei joga fora joga fora Narcisa como é que surgiu essa ideia assim onde que você descobriu a Narcisa original conta pra gente que tá se maquiando gente que tá se produzindo olha a Narcisa ela veio pra mudar a minha vida e não é porque ela tá aí do seu lado porque essa Narcisa que tá aí do seu lado é o Thiago Parnabé eu sou a Narcisa verdadeira da Muremberg a gente troca de identidade vamos trocar eu trabalhava lá na rede tv e eu imitava você na cinema olá boa noite aí teve um dia que eu cheguei em casa eu coloquei meu joelho no chão e falei assim meu Deus eu amo fazer as minhas limitações mas eu queria mostrar que eu sei fazer mais aí teve um aí Deus falou assim então é agora meu filho falando com o Josué Jô Jô você tá dando pra dinheiro do meu vivo Jô você tá dando pro meu voto Jô você é mais curioso Jô você ficou na casa aí eu falei essa pessoa que eu quero imitar de repente quando eu vesti que eu era Narcisa a minha vida mudou eu tô indo pra 8 anos de imitação isso nunca aconteceu eu só imito gente poderosa e essa Narcisa é o poder eu te amo Narcisa Genérica adoro que você me imite parabéns você é um grande artista um grande humorista eu adorei manda um beijo pra meus amigos todos Luciana Rick Catarina Mariana Nicole quanto tempo você demora pra se maquiar pra se produzir pra se arrumar viu quanto tempo? pra eu ficar bonita porque igual a Narcisa eu levo uma hora uma hora? e você demora quanto tempo? uma hora também é fala pra mim Narcisa a genérica fala ai que loucura fala ai que loucura ai que loucura ai que loucura ai que absurdo a loucura não tem cura o batom se querre se querre me dói tá combinando com o batom que ela tá usando também é beijo muito obrigada beijo obrigada tchau por favor eu amo o batom tuas eu amo o batom tuas ai não você ama a Narcisa você me ama ai eu tô eu que você ama beijo ai que loucura ai que loucura Narcisas eu amo vocês me divirto demais e hoje tem estreia aqui na programação do SBT e quem conta pra gente é a nossa querida Branca Andrade hoje tem estreia nova na grade do SBT é o Bake Off Brasil dez e meia da noite tá imperdível gente as gravações estão maravilhosas aquela correria de gravação tá rolando já tem um tempinho e hoje eu vou conversar com o Rafael Barbuda um dos participantes dessa competição de confeitaria que delícia hein confeitaria Rafael uma delícia uma delícia estar aqui e vocês vão amar o programa o que você já colocou a mão na massa e já colocou lá de bacana que você pode adjuntar pra gente olha no programa já tem muita coisa eu não posso dar spoiler senão vocês vão perder então vocês não podem perder nada prova criativa prova técnica tá tudo incrível vocês não podem perder é um programa imperdível é engraçado tem muita gente boa são muitas personalidades completantes então vocês se preparem que vai ser uma temporada linda quando vocês estão lá com aquela pressão de fazer a confeitaria né fazer um bolo por exemplo bem bacana como é que é lidar com aquela pressão toda de construir um bolo bonito e um bolo gostoso ao mesmo tempo por exemplo olha é muita pressão quando você tá na tenda com aquele avental o peso já muda você já entra no clima da tenda e o valendo é que dá o start é uma correria é uma loucura mas é muito gostoso vale a pena assim todo esforço por que confeitaria Rafael? porque confeitaria eu sempre fiz doces em casa com a minha mãe desde muito novo eu sempre fui muito intrometido então ela tava na cozinha e eu ia lá de intrometido ela fazia doces pra gente ela nunca trabalhou com doces e eu me metia eu sempre gostei de me metendo agora é você com mais 16 participantes certo? eu e mais 15 somos 16 no total no total então vocês lá competindo entre si a competição é acirrada como é que é essa competição? a competição é muito acirrada muito mesmo é tudo nos mínimos detalhes então é uma temporada de gente muito forte vocês se preparem porque vão vir muitos trabalhos incríveis vão na mata tem alguma receita que vocês fazem lá que a gente conseguiria fazer em casa por exemplo? tem as provas técnicas todas as receitas depois vão pro site ficam lá disponíveis nenhuma é de outro mundo a beca milano você sabe que ela tenta atrapalhar a nossa vida então algumas técnicas são mais difíceis mas nada que ninguém faça em casa dá pra fazer tudo em casa do seu jeito pra você comer no fim de semana pra você comer vendo bem cofre tudo dá pra você fazer o que que a beca faz pra atrapalhar vocês vai? ela vem com umas loucuras vocês vão ver vocês vão ver essa temporada cada coisa o primeiro programa já é incrível de verdade todo mundo ficou assim será que a gente tá assim também? será que a gente tá assim também? a gente fica boquiaberto com tudo que aparece pra gente fazer então vocês em casa vocês vão ficar mais dentro pra vocês poderem fazer o programa agora né vocês ficaram isolados mesmo? quanto tempo? moramos juntos? como é que foi isso? a gente tá isolado num hotel todo mundo cada um com seu parto e a gente tá preso dentro de um hotel e não pode ter contato com ninguém fora? não a gente não pode sair do hotel a gente não vai pra nada quanto tempo? de início já tem mais de um mês e pouco ou seja gente essa galera está mais de um mês literalmente confinada só pra levar pra vocês um programa mais que especial a partir de hoje agora como é que funciona essa prova criativa? eles chegam com um tema e a gente corre e vai fazer tem quanto tempo? no tempo que eles quiserem né? você vira aí? você vira no estrela eles vem com um tema e a gente vai a gente tira tudo da cabeça e é pronto alguma deu errado? não pode contar gente esse negócio de não pode spoiler é muito nossa nadinha Rafael e que vocês virem tudo que acontece vocês vão ficar assim não é possível que as pessoas fazem isso no que a gente faz então vamos encerrar então agora né? porque agora só nos restos o que? assistir não tem spoiler então hoje dez e meia assistir todo mundo eu vou estar lá sentadinha no meu sofá eu também olha aí o Rafael todos os participantes todos os mestres fazendo muito doce agora nada de comer né? em casa não vou comer não comer não em casa você aproveita faz um docinho pra comer enquanto tá passando o programa não perde tempo não, não posso terminar o bake-off rolando eu só assistirei e comerei com os olhos apenas com a boca nada os olhos vocês vão comer muito gente até dez e meia da noite o Bake Off Brasil eu não perco por nada essa estreia ainda mais eu que adoro o programa de culinária né gente? agora é a hora do Se Liga Na Gente uma parceria do SBT com o Sesc RJ e o Senac RJ fique ligado pra saber o que essas duas instituições oferecem para o seu bem estar e qualidade de vida durante a pandemia que a gente se deu conta de como é bom ter a casa arrumada não é mesmo? mas fazer isso nem sempre é fácil quem vai nos ajudar nessa tarefa é a Gisela Caetano especialista em design de interiores do Senac RJ Oi Gisela tudo bem? Olá Isabela tudo bem e você? tudo ótimo Gisela eu sou uma que adoro arrumar casa conta se tem algum truque para quem quer começar arrumar mas não sabe por onde começar? tenho sim Isabela na verdade esse período que a gente ficou em isolamento em casa as pessoas começaram a perceber que a gente precisava de organização para viver em harmonia né? porque a gente com a vida corrida a gente vai sempre largando para lá e aquilo começa a incomodar então assim você tem que começar pelo aquilo que te incomoda mais então por exemplo se você vai arrumar o seu guarda-roupa você tem que primeiro fazer uma seleção do que você não usa do que não serve do que está rasgadinho já está ruim enfim você tem que fazer uma seleção daquilo que não te serve mais então esse é o princípio da seleção e descarte a partir do momento que você seleciona depois você vai ter que categorizar em ordem de cor o que é blusa, o que é calça, o que é vestido, o que é saia e aí é importante você dobrar as coisas corretamente você pode achar uma dobra que seja bacana para você que te atenda, que atenda ao seu espaço mas é importante você manter as dobras sempre na mesma padronagem para você aproveitar melhor o espaço e aí a dica que eu dou é você sempre ter disciplina porque às vezes a gente tira alguma coisa correndo ai não é isso que eu quero aí joga de novo na gaveta então você tem que ter a disciplina de sempre você guardar tudo no seu devido lugar fica muito mais fácil e aí você não acumula a bagunça é, eu já vi que você começou pelo guarda-roupa que deve ser o mais bagunçado né agora e para o ambiente profissional, quais dicas que você tem? olha, o ambiente profissional a gente precisa estar com ele assim o mais limpo entre aspas possível na verdade eu acho que foi a primeira coisa que as pessoas começaram a organizar quando a gente ficou em isolamento por causa da covid né porque a pessoa sentiu a necessidade de ter aquela área para trabalhar e é aquilo, a bagunça ela traz uma desordem né ela traz até uma desordem emocional então para você trabalhar bem você precisa estar com o ambiente organizado então você precisa estar com o seu ambiente de trabalho limpo no sentido de guardar aquilo que não te interessa e você ter uma área de trabalho disponível para você se concentrar no seu trabalho ter um caderno para você fazer anotações você ter um espaço para deixar uma água para você tomar você ter um lugar onde você guarda os seus cadernos os seus papéis que você às vezes precisa consultar então você precisa se manter em ordem para ter uma boa produtividade agora em casa, o quartinho das crianças quando ele também funciona como quarto de estudo qual o truque ou dica que você tem para deixar ele organizado? Olha, a gente na verdade precisa setorizar os espaços né a gente sabe que as crianças passaram por uma nova realidade de ter que assistir aula em casa, aula online e normalmente é o mesmo ambiente do quarto onde ela brinca, onde ela dorme só que é muito importante você setorizar os espaços então quando a gente faz o curso de organização de espaços cidenciais lá no SENAC a gente fala muito assim desses princípios que é seleção, descarte, categorização e setorização precisa estar muito clara essa separação aqui é minha área de estudo onde ela não pode ficar bagunçada eu tenho que ter esse espaço para me concentrar aqui é minha cama onde eu vou dormir eu não posso assistir aula deitada eu não posso fazer dever de casa deitada na cama e aqui é minha área de brincar então é importante que é um quarto só, ok mas ele precisa estar setorizado em cada espaço com o seu objetivo Perfeito, é isso né quando você separa e quando você sente que está tudo organizado a mente, pelo menos para mim sente que está tudo também encaixando eu consigo talvez buscar os pensamentos que eu quero porque está tudo já organizadinho É, porque a bagunça física acaba gerando uma bagunça emocional né É mesmo Bom, adorei as dicas obrigada pela participação aqui com a gente Gisela Obrigada a você Isabela espero que todo mundo agora possa organizar pelo menos um pouquinho a casa ou desse pontapé inicial É isso aí todo mundo organizando a casa e o ambiente de trabalho hein até o próximo se liga na gente tchau E aí galera, vocês estão curtindo? também com esse visual lindo que está hoje né do Morro da Urca fica fácil curtir o programa mas olha, a gente vai para um breve intervalo e volta já já não saia daí, é rapidinho Eu não falei que era rapidinho gente, olha só, agora é aquela hora do quadro mais fofo da TV brasileira inclusive tem um anunciante aqui atrás desse elefante lindo falando morro de amor pelo rio porque é o quadro de muito amor amor animal para vocês O que você leva transforma o seu futuro vestibular Univeritas inscreva-se Olá, eu sou Karen Dilu, psicóloga e especialista em saúde e estética e hoje eu vim falar um pouquinho desses três feguinhas que estão aqui no meu colo os meus parceirinhos, os meus pets eles são as minhas grandes paixões Kelly, dessa vez você fez o nosso quadro explodir de fofurice o que são esses cachorrinhos lindos que você tem em casa inclusive tem um vídeo que o pessoal vai ficar apaixonado também olha só essa aqui pulando com as duas patas, gente não dá vontade de abraçar a televisão? Chegamos aqui em casa 30 cães de uma única vez 30 cãezinhos em casa, Kelly? Meu Deus, isso é que é gostar de animais Olha, eu fico muito feliz de conhecer pessoas como você mas para quem já teve 30 cachorros em casa após que você criava outros bichinhos também acertei? já tive gatinho já tive passarinhos já tive tartaruga, peixinhos e sempre são uma ótima companhia a gente nunca fica sozinha uma dúvida muito frequente se muitos animais podem conviver juntos no mesmo local e a resposta para essa dúvida é depende antes de você adquirir muitos animais pense se você tem uma estrutura física que vai permitir o crescimento saudável e harmonioso entre eles outro aspecto importante é se você vai conseguir arcar com os custos quanto à alimentação e à saúde e outro aspecto fundamental é se você quiser juntar espécies diferentes procurar um médico veterinário ou outro especialista que possa te orientar quanto aos hábitos desse animal e ao comportamento porque algumas espécies podem ou não conviver bem harmonicamente na convivência diária amor animal o que você leva transforma o seu futuro vestibular univeritas inscreva-se ah galera o cariocou de hoje fica por aqui curtiram o programa? passou rapidinho né? num dia lindo desse aqui olha com essa vista pro bondinho é isso gente mas sábado que vem estarei de volta a partir de meio dia sempre trazendo muita paz amor, alegria e felicidade pra cada um de vocês beijaço e até lá